Juni, Tony, Insetos Juni, Tony Nossos amiguinhos, insetos lindos Chupi, 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 encolhendo Chupi, 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 do tamanho de um inseto O besouro rolador vai rolando Bolinha de cocô vai rolando O besouro rolador vai rolando Vem dançar, vem balançar! Eu sou maioral, besouro rolador Eu faço uma bolinha com um pouco de cocô Na fazenda ou na floresta e até no deserto Opa, desculpa! Eu procuro sobremesas suculentas e gostosas O besouro rolador vai rolando Bolinha de cocô vai rolando O besouro rolador vai rolando Vem dançar, vem balançar! Sente esse cheirinho Que tal esse aroma? Eu como tudinho É o que o besouro ama Eu enterro a minha bolinha Onde filhotes nascerão Coma direitinho, meu bebê E os filhotinhos se divertem de montão O besouro rolador vai rolando Bolinha de cocô vai rolando O besouro rolador vai rolando Vem dançar, vem balançar! Hora do teste! As fêmeas dos besouros roladores põem os ovos nas fezes? A resposta é sim! Durante a fase larval, os bebês besouros se alimentam das fezes em volta deles Os besouros comem principalmente as fezes de herbívoros? A resposta é sim! Os herbívoros não digerem a comida muito bem Então as fezes deles são cheias de nutrientes que os besouros roladores precisam Até a próxima! Curta e se inscreva!